Queridos ouvintes da Rádio Mundial, eu sou o Vanderlei Paz, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas e iniciei o programa com a frase, há sempre um tempo e um espaço para cada coisa. Isso me lembra muito uma brincadeira de parque de diversões no meu tempo de infância, há mais de meio século atrás, que era o carrossel. As crianças entravam no carrossel, iam girando, e às vezes a gente ficava esperando uma vaga para entrar no carrossel. Às vezes, mesmo antes do carrossel parar, uma criança saltava, sempre com os cuidados da mãe, saltou, poderia ter caído, mas vagava no carrossel. Aí, de repente, você ia tentar pegar aquela vaga, o carrossel girava mais rápido, não dava para pegar. De repente, ele girava mais lento, aí você tinha uma chance certinha de entrar no carrossel. Então, na vida, é algo parecido com isso. Há uma grande roda sempre girando, roda conhecida como roda de samsara, ou a roda karmática, a roda do arcano 10. E essa roda marca um tempo certo para você fazer, falar, comunicar algo para o grupo, para si próprio, de alguma forma, agir, principalmente agir. Sendo assim, como há sempre um tempo e um espaço para cada coisa, você tem que ter o feeling necessário para saber de que forma você deve atuar em determinados momentos. Quando é hora de calar, quando é hora de falar, quando é hora de parar de falar e agir, tudo isso é muito importante, saber encontrar as verdadeiras oportunidades para a ação, ter o feeling necessário para isso, aumentar o seu grau de intuição. Para isso, é necessário, então, meditar. Meditar é algo muito importante, hoje até é receitado pelos médicos fazer a meditação, além de uma boa alimentação, além de ginástica, além de ser o mais cordial possível com as pessoas e, principalmente, manter o bom humor. Mas, nós não poderíamos deixar de falar sobre um momento importante que vamos viver agora em nossas cidades. Claro, não farei nenhum comentário sobre pessoal, sobre política, sobre pessoas, sobre partidos políticos, de jeito nenhum. Nenhuma propaganda de ninguém, nada que possa denigrir a imagem de alguém. Apenas peço, do ponto de vista esotérico, filosófico e espiritual, que vocês não se deixem levar apenas por marketing, que procurem saber o histórico dos seus candidatos e saibam se as propostas de trabalho deles são coerentes, se tem o pé no chão com a realidade. Isso é muito bom que seja verificado para que você possa ter um voto consciente para fazer algo de bom para a sua cidade. Então, pense sobre isso. Você vai ter votações agora para a prefeitura e para vereador, eleições, eu digo, para prefeito e vereador no domingo agora. Então, veja o currículo, veja o histórico, procure ver as propostas, se são propostas coerentes e use a sua parte espiritual, para receber a verdadeira intuição, para votar o melhor possível e aqueles que vão nos representar lá devem ser cobrados. Temos já uma sociedade bastante informatizada, devemos, assim, entrar nas redes sociais, reivindicar direitos, mas não deixar de cumprir nossos deveres. Deixando, então, esse assunto de política social para lá, vamos falar agora sobre algo metafísico importante. Nós sabemos que os números têm uma energia, têm uma força muito grande e em caráter mais definitivo. O número, ele é forte para manter algo mais perene, constante, assim agem os números. Se você foca num número positivo, como 111, por exemplo, ou 777, que são centenas mestres bastante importantes, ou um número mestre, como 11, 22, 33, ele vai trabalhar sobre você com uma energia forte, constante, e poderá atingir efeitos muito bons, efeitos especiais. Então, se você estuda numerologia cabalística, você vai saber trabalhar com esses números. Porém, eles são fortes, mas em caráter quase que definitivo, mas não são tão rápidos quanto a ação da cor. A cor tem uma ação mais rápida do que os números, porém, a duração da energia é mais efêmera, mas ela é mais instantânea. Ela serve de socorro, então ela deve ser trabalhada de forma constante. E você pode agir de uma forma muito positiva, fazendo uma cromoterapia mental sobre você mesmo e sobre o seu semelhante. É preciso que você tenha conhecimento básico do efeito de algumas cores sobre a nossa mente, sobre nossas emoções e até sobre o nosso físico. Então, por exemplo, uma pessoa muito insegura, cheia de medos, e mesmo a síndrome do pânico, por exemplo, é o vermelho a cor que favorece a melhora. Mas o vermelho, você não deve emitir mentalmente o vermelho para a cabeça da pessoa. O vermelho deve ser emitido para a planta dos pés. O vermelho pode e deve ser emitido para o chakra básico, para o chakra raiz. Aí sim, você vai estar beneficiando a pessoa. E você pode fazer em si mesmo. Você pode mentalizar o vermelho na planta dos seus pés, o vermelho no seu chakra básico. E a pessoa vai, então, debelando aquele medo, vai diminuindo, vai ganhando mais garra, mais coragem, mais iniciativa. Uma pessoa muito nervosa, muito agressiva, muito tensa. Então, aí, nós vamos trabalhar com cores mais suaves, como o azul, um azul mais claro, o rosa, que é a energia do amor, que é um vermelho somado de branco, onde a pessoa recebe um aconchego por esse amor. Então, em casos de saúde, é o verde, sempre o verde, a cor da cura, especialmente o verde esmeralda. Nós sabemos que a pedra de esmeralda é a pedra da medicina, até hoje, usada nos anéis de medicina. Então, Hermes Trismegistus, que escreveu numa tábua de esmeraldas, trabalhou muito bem com essa energia, é a cor da verdade, é a cor da ciência. E a energia do verde, então, e o raio verde, que tem a sua atuação numa quinta-feira, como hoje, tem essa energia de cura, de alguma forma. Parece que temos alguém no telefone querendo falar. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? Henrique. De onde você fala? Eu falo aqui de Guarulhos. Pois não, o que você gostaria de falar hoje? Fica à vontade. Eu queria perguntar para o senhor, professor, o seguinte, você está falando sobre os números com o mentalizar, né? Isso. Os números mestres. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque, assim, eu tenho uma certa espiritualidade. Certo. Mas, com os números, assim, parece que eu não consigo me adequar. Entendi. E com a espiritualidade também, assim, se o senhor puder falar. Claro. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa. Como eu consegui atrair a força dos meus orixás? Eu escutuo. Entendeu? Não recebo, mas eu escutuo, porque, desde criança, isso vem de mim mesmo. Entendi. E com a numerologia, a somatória do meu primeiro nome dá um 44,8. E muitas pessoas dizem que não é bom, outros dizem que é bom, então eu fico nessa dúvida. Entendi. Eu posso dizer o seguinte, a numerologia, existe vários tipos de numerologia. Você tem a numerologia caudaica, que é muito boa. A numerologia chamada de fantasia de Pitágoras, que é a que mais tem em jornais e revistas, que também tem uma eficácia de mais ou menos 60%. E uma numerologia muito forte, conhecida como numerologia cabalística, com um acerto, uma precisão para pessoas e empresas de mais de 90%. Então, convém você adquirir livros ou fazer cursos de numerologia cabalística, para entender melhor a tabela dessa numerologia e trabalhar não só com os números mestres, mas com outros números também. Para que você comece a se orientar pelos números, então você tem que pensar, por exemplo, só no dia, não estou falando de mês nem de ano, o dia que você nasceu. Por exemplo, eu nasci num dia 23. Todo dia 23 de cada mês, eu procuro mentalizar esse dia algo positivo. Posso somar esses algarismos? Posso. 2 e 3 é 5. Então, no caso de 23, eu somei e deu 5. Trabalhar com essa energia. Um número, seja a soma do seu nome, como no seu caso, 44. Nesse caso, ele é o número mestre, o 44, como é o 22, como é o 11, como é o 55. Os números duplos são os números mestres. Esses a gente evita de somar. 44, ele tem em si mesmo uma energia que a gente não atribui ao 8. 44 tem a ver com um grupo de estrelas, uma estrela importante, aliás, chamado Aldebaran. Então, você precisa trabalhar esse número, sabendo que ele é um número que ajuda nas concretizações. Quero vender algo, quero comprar alguma coisa, quero fazer um curso, preciso ganhar mais. Isto, o número 44 te favorece. É uma energia boa. Eles que falam que não é bom, podem olhar para um outro método, para um outro ângulo. Mas a nossa prática diz que o número 44 é um número bastante favorável, sim, principalmente para o lado material e financeiro, como seria também 444. É um número que tem a ver com a energia da matéria. É lógico que tem que ser muito bem trabalhado, mas ele nos ajuda, sim, a concretizações. Em relação a orixás, nós sabemos que no culto afro, que é um culto muito poderoso e importante, que veio da Lemúria, sempre se cultuaram principais sete forças fenomênicas. E dessas sete forças, nós atribuímos a ela o nome de orixás, como Oxalá, Orixalá, Iemanjá, a energia feminina que tem a ver com as águas, Oxum, com as águas doces, todas essas energias podem e devem ser cotuadas de uma forma, com conhecimento esotérico junto, para que esse culto seja um culto elevado, para que não caia em energia densa. Já podemos praticar esse culto aos chamados orixás, sem fazer sacrifícios animais, através do canto, da dança, das cores. E assim como existe uma Umbanda esotérica, também existem pessoas que praticam um candomblé, por exemplo, esotérico. Tudo isso tem que ser buscado, pesquisado, para que você atinja um nível vibratório bastante elevado. Obrigado pela sua participação e muita luz para você. Voltando ao nosso tema sobre as cores, nós temos uma cor de proteção, que é o azul forte, o azul índigo. Quando você entra em um ambiente considerado hostil, ou um ambiente de perigo, onde existem pessoas muito invasivas, de uma forma ou de outra, é o manto azul eletrônico à sua volta, o escudo básico para que as energias deletérias não assolem você. Mas, se você percebe que haverá contatos físicos com pessoas invasivas ou de uma vibração densa por algum motivo, porque é uma festa, porque as pessoas se complementam, ou você está sendo submetido a um procedimento físico, estético, alguma coisa assim, que as pessoas vão tocar você e você percebe uma energia mais densa, é a cor violeta, é o violeta que age tal qual um antisséptico, que vai então afastar o fluido deletérico para que ele não crie em você uma coisa chamada de polissintomatologia, ou seja, sempre um mal-estar constante pelos fluidos deletérios, pelos miasmas negativos emanados por uma pessoa ou por um ambiente, enfim. Tudo isso é muito importante, como eu disse, a ação da cor, ela é muito rápida, porém não é muito duradoura. Você precisa persistir, usá-la toda vez que é necessário. Diferente do número, que uma vez você estabeleça um contato, uma sintonia com determinados números, então aquilo cria uma sinergia e isso fica de uma forma mais constante em sua vida, especialmente porque os números nos acompanham no seu carro, como a placa do carro, o número da sua casa, do seu prédio, dos seus documentos, enfim, e para isso é preciso que você estude um pouco de numerologia. Mas todas essas forças nos servem para que possamos cumprir o objetivo para o qual viemos aqui na Terra. E você tem agora, em São Paulo, duas escolas importantes para que você estude sobre esses assuntos. Um é o Instituto Luminar Atlântico, que fica lá no bairro do Ipiranga. E estamos lá há 40 anos trabalhando com o autoesoterismo, além da parte da psicanálise. E você pode fazer uma consulta comigo, com hora marcada, ligando para o telefone 2061-5085, que é o telefone do Instituto Luminar Atlântico, que fica lá no bairro do Ipiranga, mais precisamente na Vila Monumento. E se você se interessa por Yoga, Mestres Ascensos, por Geometria Sagrada, por Kabbalah, Astrologia, então você tem o Espaço Consciencial Cognitus, que fica no bairro de Moema. E o telefone é o 3578-5241, repetindo, 3578-5241, que é o telefone do Espaço Consciencial Cognitus, para que você possa fazer lá um curso ou participar das suas palestras e vivências. Eu sou o Vanderlei Paz, estou com você aqui, sempre às quintas-feiras, às 14 horas, para falarmos de assuntos metafísicos e de autoesoterismo, no nosso programa Nas Trilhas da Sabedoria. Voltando ao nosso tema, estamos falando de energias sutis, pois é o sutil que rege o espesso. A energia do número, ela é sutil, a energia das cores também é sutil. Porém, você precisa apurar a sua sutileza, trabalhar essa energia do seu pensamento, do seu sentimento. Quantas vezes nós assistimos em grupos ditos esoteristas ou espiritualistas, num momento, às vezes, de um ensinamento bastante válido e sagrado, pensamentos mesquinhos, pequenos, pensamentos de egoicos, pensamentos de inveja, raiva, ciúmes, enfim, coisas que atrapalham completamente a egrégora positiva, que poderia se instalar naquele ambiente e beneficiar cada pessoa, inclusive aqueles que estão emitindo esse tipo de pensamento. Então, vamos pensar, todos os dias precisamos estabelecer um diálogo interior e conversar com o nosso eu menor, para que ele obedeça o nosso eu maior, para que as coisas realmente caiam no seu lugar. Como eu disse na abertura do programa, há um tempo e um espaço para cada coisa. Parece que temos mais alguém querendo falar no telefone. Alô? Alô? Quem está falando? É Conceição. Conceição, de onde você fala? Estou falando aqui do Maria Rosa. Muito bem, Conceição. Fique à vontade. O que você gostaria de falar hoje? Eu gostaria de saber, você está falando de números. Sim. Eu fiz um dia atrás, eu fiquei todos os dias, eu olhava para o relógio, estava marcando muitas vezes o número 3. Sim, 3. Eu fiquei encabulada com isso, eu gostaria de saber o que significa o número 3. Entendi. Quando você olhava para o relógio, estava marcando o que? 3 horas ou 3 minutos? 3 horas, 33 minutos. Sempre 3. Entendi. 23 horas, 33 minutos. Sempre 3, 3, 3. Muito bem. É, 13, 13. Uma coisa estranha. Olha, nós temos uma coisa muito importante com o número 3. Ele representa a tríade, né? É a sagrada. Então, no cristianismo a gente chama de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Lá no antigo Egito, Oros, Isis e Osíris. Na Índia, Brahma, Shiva e Vishnu. Tudo isso representa a tríade. As três cores você mistura, vermelho, amarelo e azul. E aí você mistura, dão todas as cores do arco-íris. O que se sabe em numerologia da cabala hermética, é que o número 3, o número da tríade, ele também pode se compor no número mestre, que é o 33. Que é o número que tem a ver com as nossas vértebras, por exemplo. Com o som que os médicos falavam. Fala 33 para escutar a caixa toráxica da pessoa. Com os graus da ordem maçônica de um certo rito maçônico, que é o grau 33, que é o máximo grau. E também temos a centena mestre, 333, que tem a ver com a constelação de Órion. Que é uma constelação que muito tem a ver com a evolução aqui no plano terrestre. É um número muito especial, um número muito elevado. E ele está anunciando para a sua vida algo bom. E mesmo no nosso ano comum, nosso ano letivo, nosso ano do calendário gregoriano, onde ele começa no mês de janeiro, você poderá contar que no mês 3, mês 6, mês 9, que está acabando agora setembro, mês 12. Serão meses muito especiais para você refletir sobre algum assunto importante em sua vida. E com essa reflexão, trazer uma mudança favorável para ela. Então, parabéns por essa influência do número 3. É uma influência extremamente benéfica. E você terá bons resultados enquanto ela estiver aí com você. Tudo de bom e muita luz. Você, assim como o ouvinte que acaba de falar comigo, que se interessa por numerologia, astrologia, cabala, geometria sagrada, todos esses assuntos, procure ligar para o telefone que eu falei inicialmente. São dois telefones, tanto do Instituto Luminar Atlante, como do Espaço Consciencial Cognitos, para que você tenha informação de como participar desses eventos e desses cursos. E eu estou aqui com vocês todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas, nesse programa nosso, para falarmos de ordens iniciáticas, de seres elementais, de vida após a morte, enfim, de seres extraterrestres, de todos os assuntos esotéricos, metafísicos, e de uma autoajuda válida com comprovação de eficácia. E agora vamos partir para a nossa mentalização final. Eleve o seu pensamento. Imagine uma luz no alto de sua cabeça, branca e dourada, espargindo raios por todo o seu ser. Essa luz é a divina presença, é Deus em você. Se possível, traga um pouco d'água para perto do rádio e para que você faça essa mentalização. E disse o Senhor Elohim, no princípio, haja luz e ouve a luz.